Adriano, Imperador, Greciane e Belo formavam um... trezau? Homenagem! Como é que é isso, rapaziada? Vamos para o Hype News de hoje aqui no BarbaCast, porque é sexta-feira, sextou, toca o tantã e vamos falar sobre essa resenha! Salve, salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos ao Hype News, quadro aqui no BarbaCast, onde a gente fala sobre as principais resenhas do dia, ou da semana, ou das que mais importam para vocês. E hoje a gente vai falar sobre Adriano, Imperador, Greciane ou Graciana, eu nunca sei falar o nome dela, e Belo. Será que eles formavam um trezau? Que história é essa, galera? Vamos falar um pouco sobre isso, porque está divertida a história, não muito para o Adriano, pelo visto. Só antes eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, ativarem as notificações, se puder, porque a gente está sempre com conteúdo diferenciado. Todo dia tem conteúdo aqui, todo dia, dos mais variados. Claro que a gente tem muita coisa de esporte e tal, mas também tem outras coisinhas assim que eu sei que vocês gostam, né? E também vou dar um recado para vocês, temos alguns links aqui na descrição, o primeiro link na descrição é, ó, BetSat, a nossa parceira aqui do canal, a melhor casa de Bet do Brasil e do mundo, as melhores odds que vocês vão encontrar. Então, se você é maior de 18 anos, tem uma grana ali separada para se divertir, não vai gastar o dinheiro da conta de luz, pelo amor de Deus, mas a BetSat é a nossa parceira, o primeiro link na descrição. Faça um cadastro lá, tem depósito sem rollover, tem bônus de 100% no primeiro depósito, se você depositar entre 20 e 1.700 reais. Então, simplesmente é absurda a resenha lá, vale a pena, a odd é boa, as melhores promoções, e eu recomendo. O segundo link na descrição, é simplesmente a camisa do Mengão, eu sei que muitos flamenguistas vão ver aqui, que está 150 reais, não é essa, tá? A camisa branca de 2023, é a camisa branca de 2023, oficial, original, no Mercado Livre, é só clicar no segundo link na descrição e comprar, vale a pena, 150 reais, meu irmão, não é nem a tailandesa. E digamos que você não quer comprar a camisa do Flamengo, quer comprar outra coisa, a gente está sempre querendo comprar alguma coisa, camisa de outros times, enfim, é só clicar nesse link no Mercado Livre, vocês nos ajudam, compram coisas através desse link, e a gente recebe um dinheirinho, sem que você precise pagar a mais. E o terceiro link na descrição é o curso do Peter Jordan, YouTube sem aparecer, para você que quer aparecer no, quer dizer, quer ganhar dinheiro no YouTube aparecendo ou não, tá bom? Vale a pena, eu recomendo, depois que a gente fez nosso canal, subiu de 40 mil inscritos, para 200 e agora 11 mil inscritos, vale a pena. Vamos falar agora sobre a resenha aqui, porque parece que o Adriano não ficou satisfeito com uma revelação, uma fofoca, enfim, que o Bruno de Simone falou num programa, não sei se foi da Record ou da Bandeirantes, eu não sei qual foi a TV, eu não vou passar aqui porque tem direitos autorais, mas esse Bruno de Simone, que é um YouTuber, que fala sobre fofocas e tudo mais, disse que Adriano Imperador participava de, eu e nós, né, de Trisal, fazer um Trisal ali de vez em quando, com o Belo e a Graciane, é isso mesmo. E ele disse o seguinte, que todo mundo na Barra da Tijuca, aqui, bairro do Rio de Janeiro, qual a gente mora, eu moro, e o Barba Cash é feito, todo mundo sabia, eu não sabia disso não, mas enfim, ele disse que a Barra toda sabia dessa história, e que a Graciane em algum momento, meio que se apaixonou pelo Adriano, e o Belo ficou irritado. E aí, galera, isso tá gerando um bafafá bizarro, e agora, o Adriano resolveu se pronunciar, e eu vou colocar aqui pra vocês, o pronunciamento de Adriano Imperador. Oi, pessoal. Mais uma vez, como vocês estão vendo aí, essa polêmica aí, que estão inventando sobre mim, tá, sobre o Belo e a Graciane e eu, tá, eu nem sei o que é esse negócio de homenagem aí, que estão falando, tá, Adriano, 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 não sabe, não? Mó respeito pelo Belo. Alguém pode dizer pro Adriano, o que que é isso, aqui nos comentários, por favor, pode ajudar, ao nosso Imperador, eu dedico a descobrir, o que que seria um, um, homenagem, bota aqui. Tá, é, nunca sei com a Graciane, eu tava quieto até, eu ia falar, né, quando começou a surgir, essa fofoca, mas eu achei melhor ficar quieto, porque, como vocês sabem, quando bota o nome do Adriano, né, isso, vira uma bola de neve, mas como isso não tá parando, vou deixar bem claro aqui, esse rapaz, que tá falando isso de mim, que inventou isso de mim, você pode ter certeza que você vai ser processado, tá, porque isso não existe, eu nunca fiz isso na minha vida, tá, vocês pelo menos, tinham que ter um pinguinho de respeito, né, diante de falar isso de mim, porque isso realmente nunca aconteceu, né, pô, tô aqui na minha, não tô, sabe, mexendo com ninguém, e, e, quando menos espero, inventam essas coisas de mim, mas enfim, meus fãs, isso é tudo mentira, eu nunca fiz esse tal de homenagem aí, entendeu, essa é a grande verdade, eu sou homem, né, acho que todo mundo sabe disso, então, isso aí é, é uma, são coisas pra... Galera, o que, agora, a grande, algumas perguntas surgem depois desse vídeo do Adriano, primeiro, será que ele sabe o que é homenagem, será que ele já fez, enfim, não sei, né, não dá pra afirmar nada, e, segundo, será que ele entendeu direito, quer dizer, eu, eu, não sei, eu imagino que ele saiba o que é o contexto da palavra, mas acho que ele não sabe o que é a palavra, ele achou que é alguma coisa que, quem não é homem, que não é homem, faz, enfim, não sei, eu sei que ele, ou eu sou homem, não sei o que, pô, homem também faz, né, às vezes, não sei, vocês, homens aí que já fizeram, comentem aqui também, deixem suas experiências, vamos conversar sobre isso, eu nunca fiz, mas o Adriano, disse que nunca fez, e que vai processar, né, quem inventou isso, segundo, palavras dele, né, segundo, o que a gente viu, quem contou essa história em primeira mão, foi o Bruno de Simone, então, como diria o Ítalo Senna, aguarde processo, nada como uma tretinha boa, né, numa sexta-feira despretensiosa, no Rio de Janeiro, lembrando que, semana que vem, a gente vai ter uma resenha, a gente está falando hoje, no dia 26 de abril, semana que vem, a gente vai ter uma resenha com o Marcos Uchoa, na terça-feira, às duas da tarde, né, se tudo der certo, enfim, não houver nenhum, nenhum, é, imprevisto, e no dia, primeiro de maio, dia do trabalho, vamos conversar aqui com o Paulo Angelito, ah, aeroporto, área restrita, novamente aqui no Barbacast, vai ser um horário diferente, vai ser às 10 horas da manhã, então, eu espero que vocês participem da resenha aqui com a gente, tá bom, já bota aí, já ativa as notificações, porque é importante, você ativar a notificação, o YouTube vai te avisar quando a gente estiver ao vivo, em qualquer resenha, ou quando a gente lançar os cortes de qualquer resenha, e aí você pode escolher se você quer ou não assistir, mas fica, assiste ao vivo aí com a gente, porque vai valer a pena, tá bom, a gente ainda está planejando algumas, algumas resenhas ainda para a semana que vem, mas essas duas já estão certas, já estão certas, e é isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não deixem de deixar o like, por favor, quanto mais like vocês deixam, mais a gente vai ser recomendado para vocês também, e para os outros também, e é isso, muito obrigado a todos, é nóis, tamo junto, e eu fui!